Vocês estão curtindo o terror de espírito só? Nós divertimos as bombas, nos carros loucos e apartamentos As baladas aqui nós toca só com os beat violenta Aí se frozen não close, não tá na vana do pôr medo Pisou demais em mim, quer fuder, quer pião Coloca a tropa, troca um papo, mas você pode falar se não tá bom Faço o meu em boa boca, sempre em busca da melhor E se ela queira ela vai tá tendo, sequência vai tampar, vai tampar mesmo Mapa de fita pra fazer, e ela vem que não mais Sai da frente é quando nós vem, onde é que prova tá? Vem com o bom bom, vem com o bom bom Vem com o bom bom, vem com o bom bom Vem com o bom bom, vem com o bom bom Ela tá pra sentar, pra sentar, ela tá pra sentar no caralho A danada delicando, nóis segue o procedimento Nóis direte nas gomoros, carro louco e apartamento As balada que nóis toca, só por beat violenta Aí se frozen não close, não tá na vana do momento Visou demais em mim, quer fuder, quer pior Coloca a tropa, droga um papo, aí cê pode falar que não tá bom Faço meu em boa boa, sempre em busca da melhor E se ela queira ela vai tá dentro, sequência vai tomar, vai tomar mesmo Vai, 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 vai Uma pá de fita pra fazer, e ela pedindo mais Vai, 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 vai Sai da frente é com a inventa, onde duas que corre atrás Vai, 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 vai Uma pá de fita pra fazer, e ela pedindo mais Essa é pra você novinha O toque da sacanagem é o de de Arthur de AFC Diferente dos iguais Arthur de AFC Você que é o bonitinho que forte mal Ou tu que é o fé em que te pega bolado Como dizia o meu mano aí Que é o quebrador, o cara ou o culpado Ela já é a referência do menor E pra outra pessoa, aterrou do estado Ela já era fama de pôr que me deu Hoje em dia me vê, me chama de brava No bagatene, ela marola No bolololo, ela me encontra As frutas bandidas solteiras são as verdadeiras amigadas As frutas bandidas solteis, cartão black, proporção Sucessante, puta aí Ela gosta dessa vida arrasa, fodendo no pelo de noite de ti Sobe o balão, desce o bumbum 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 A já tá rica, vou deixar a menstrua tá rica Nós é até meio feio, conto o ventinho tá lindo Sabe gordinho, tipo o Zeca Pagodinho Sabe que eu ando quietinho, só mandando um presentinho Mas já tá rica, vou deixar a menstrua tá rica Nós é até meio feio, conto o ventinho tá lindo Sabe gordinho, tipo o Zeca Pagodinho Sabe que eu ando quietinho, só mandando um presentinho Você que é o bonitinho, que eu fote mal Eu tô quieto, vem, que te pega bolado Como dizia o meu mano Rick, que é o quebrador, o cara ocupado Nós é a referência do menor E pauta, a pessoa deu o do estado Ela já era fama de porco, me deu hoje em dia Me veio e me chama de brava No bagateli, ela marola No bolololo, ela me encontra As frutas bandidas solteiras são as verdadeiras Amiga das ondas Cartão Black, propostão Sucessado, puta aí Ela gosta dessa vida rasa Fudendo no pelo de noite de dia Gariu, cara do momento Vai LT, manda pra elas Dirijo sozinha pela tua rua Deitada na cama com a camisa tua Mania de mim, só nós dois, enfim Fim de tarde em tom rozeiro Dá vontade de beber Mais um trago de você Faz fumaça pra aquecer Me olha e me encara, eu sou tua caça Me engole e me encaixa, pode me comer Pode me furar, pode me Me encontra em todo mundo Procura e me destrincha a fundo Me diz com amor, não é confuso Minado e inseguro Ciúme de um fatigio do segundo Sagrado amor profano Impuro amor profundo Pra gente for a fundo mesmo A te recordar que eu quis enfrentar Todo esse sentimento confuso Minado e inseguro Como um mergulho raso Buscando algo profundo Não que eu seja inseguro mais Cê nem me deu confiança Eu tentei preservar o futuro e nós Vai e vem nessa distância Se as lembranças só afetam mais Fim de tarde nos lençóis Bateu saudade de você Sentada na cama, cá me aperta pra cá Me beija, me arranha, pede pra eu Pede pra eu fazer Graça desfazer o seu prazer na cama Anoiteceu, o quarto entra em chame É você quem chame Eu não vou negar que Com três coisas brilham Eu te desejo mais, mais Quero te ouvir Me olha e me encara, eu sou a tua caça Me engole e me encaixa Pode me comer, pode me furar Pode me furar Me encontra em todo mundo Procura e me destrecha a fundo Me diz qual o amor não é confuso Minado e seguro O ciúme de um fatigio do segundo Sagrado amor profano E puro amor profundo A gente for a fundo mesmo Pra te recordar que eu quis enfrentar Todo esse sentimento confuso Que nada em escuro Como um mergulho raso Buscando algo profundo A tropa do interior vai te tacar sem camisão Fique, zique, zique interior Do toque da sacanagem É o DJ Arthur de AFC Diferente dos iguais Arthur de AFC Puxa lança, toma bala Venta na vara vovando 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 Vem, vem cá, vem batida, cai 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 jate Cai caixate ca bucita Vem bucetinha, raspadinha, gerosinha, benzinha Vem bucetinha, raspadinha, gerosinha, benzinha Senta em cima da cabecinha, da cabecinha Senta em cima da cabecinha Fiquisito inteiro Do toque da sacanagem É o DJ Arthur de AFC Diferente dos iguais Arthur de AFC Olha o barulho da, olha o barulho da, olha o barulho da água Vamos começar do jeito certo Vai, vai, vai ficando de quatro, botando a palma da mão nos Vai, vai, vai ficando de quatro, botando a palma da mão nos Pra começar a jogação Vem pro Serrão, vem pro Serrão, vem pro Serrão, vem pro Serrão Eu vou dançando sem você Eu vou dançando sem você Só como o vento e a chuva arrependa Um pouco amor nem dá pra ver Eu danço, danço sem você Eu danço, danço, danço sem você Vem pro Serrão, vem pro Serrão Vem pro Serrão, vem pro Serrão Vem, vem dia, quatro, vem dia Vem pro Serrão, vem pro Serrão Vem pro Serrão, vem pro Serrão Ela vem fazendo a posição Vem pro Serrão, vem pro Serrão Vem pro Serrão, vem pro Serrão Vem pro Serrão, vem pro Serrão DJ Coranha, porra Arthur de AFC Vem, vem Vem pro Serrão, vem pro Serrão